Tá gravando Tá gravando É tudo calúnia isso aqui, os caras estão fazendo com concreto Arame, pedra O que eles estão construindo? Estão construindo a pirâmide A pirâmide Maia Maia? O que são esses? Maia são os parentes dos Incas Ah Dos Astecas Isso Isso aqui? Isso Aqui era o poço onde ficava o jacaré A gente mostra aqui embaixo Mas eu... O jacaré Fale mais Falaram que o Kassab está fazendo estação nova do metrô aqui É mesmo? É, vai ter ligação lá da zona mais Metrô Maia Metrô Maia O que você achou? O que você achou? Não, não é cachorro não Nada? Olha o cabelinho Você não quer ser filmada? Não sou cachorro não Não? Eu? O que você achou? Cachorro? O que você achou? Cachorro? O que você achou? As pirâmides Isso aqui é Chicken Isca Não Chichen Itza Chichen Itza Chichen Itza Que significa Isca de frango Isca de frango em Maia Chichen Chichen é chicken Itza É isca Então Chichen Itza Entendeu? Então é isso aí Só uma pirâmidezinha Maia Foi o dia que falou Fique Tchau Tchau